Oi gente, tudo bem? Nossa! Então, hoje eu tô muito, muito feliz de poder vir aqui contar pra vocês que este ano eu vou estar na minha última hora. Então, eu não vou com nenhuma marca específica assim, quem me forneceu o convite foi o Salon Bella Fashion Hair, que é onde eu já faço meu cabelo e tal, não sei o que. E agora também faço alguns trabalhos aqui e depois eu explico melhor pra vocês sobre isso, mas enfim. Eu queria vir aqui falar pra vocês que a gente, pra gente se encontrar lá, eu não sei se alguma de vocês que me assistem vão estar lá, mas se tiver, gente, eu queria muito encontrar vocês lá, poder conhecer, tirar foto e tal, porque vai ser uma feira assim, tipo, vai ter todos os lançamentos, pelo que eu sei, né, onde acontecem os lançamentos de... desse é um ramo assim, que a gente mais gosta, né, maquiagem, cabelo, estética. E vai ser muito legal poder passar esse tempo juntas, poder conhecer várias coisas juntas, pelo que eu sei vão ter várias blogueiras lá, seja famosa ou não, mas enfim, vão ter algumas blogueiras lá. E assim, vai ser um momento também pra... nossa, eu tô aqui no quarto da gente... vai ser um momento também pra gente se conhecer... Nossa, vai ser muito legal. E eu queria, assim, de verdade, se vocês me vissem lá, viessem falar comigo, ou a gente pode marcar algum lugar pra se encontrar lá, não sei. Então, me deixa aqui nos comentários, gente, se vocês forem pra gente se encontrar lá, tá? Nossa, eu falei um monte de vezes isso. Mas é isso, amores. Eu vou estar lá no dia... no sábado e na terça. Caso mude algum dia, entre segunda ou terça, eu aviso pra vocês, mas no sábado é certeza que eu vou estar lá. Então, eu espero muito poder encontrar pelo menos uma de vocês, pra eu poder dar um abraço, pra gente conversar, pra gente ver todas as novidades juntas. E... é só isso mesmo. Eu queria dar esse requeijinho rápido. Ih, tô muito feliz. Nossa, eu fiz um vídeo muito empolgado. Mas é isso, amores. Um beijo. E se vocês forem, até sábado. Mas, pra quem não for, calma que eu vou fazer um vlog de tudo pra depois também postar aqui no canal, tá? Beijão, tchau.